Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma historinha chamada Dez Sacizinhos. Essa história foi escrita pela Tatiana Belinque. As ilustrações são de Roberto Weygand. Espero que eu tenha falado certo. E é da editora Paulinas. Mas antes de eu começar a história, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa autora, a Tatiana Belinque. Ela diz assim, aqui no livro para a gente. Nasci na Rússia em 1919 e cheguei ao Brasil aos 10 anos de idade. Aqui estudei, me casei, tive filhos e netos e agora já tenho até bisnetinhos. Portanto, sou antiga, mas não sou velha, pelo menos por dentro. Porque dentro de mim continua vivinha a criança que fui em anos passados. Isso me permite estar sempre em sintonia com crianças e jovens, com quem procuro repartir as minhas curtições de ontem, de hoje e espero que o de amanhã também. Há mais de 40 anos que eu escrevo. Já traduzi muitos livros de várias línguas. Escrevi para teatro e televisão. Contei muitas histórias por aí. Verdadeiras e até inventadas. Já ganhei muitos prêmios também. Mas o prêmio maior é saber que os meus livros irão para as mãos das crianças e se elas sorrirem ou se elas se emocionarem ou ficarem pensativas, eu ficarei feliz. Tatiana Berink. Olha que legal, ela colocou isso para a gente no livro. Eu achei muito interessante. Mas agora vamos para essa história dela, dos 10, ó, 10 sacizinhos. E a história dos 10 sacizinhos começa assim. Eram 10 os sacizinhos. Um ficou imóvel e nunca mais se moveu. Quantos será que sobraram? Sobraram 9. Eram 9 os sacizinhos. Um comeu biscoito. O biscoito estava velho e sobrou Sobraram agora apenas 8. Eram 8 sacizinhos. Um foi de charrete. A charrete emborcou. E agora sobraram somente 7. Eram 7 sacizinhos. Um foi contra as leis. Então ele teve de fugir. E agora só sobraram 6. Eram 6 sacizinhos. Um colocou brinco. Era um brinco enferrujado. E agora então só sobraram 5. Eram 5 sacizinhos. Um resolveu ir ao teatro. O teatro pegou fogo. E agora só sobraram 4. Eram 4 sacizinhos. Um foi para o xadrez e não conseguiu se safar dessa vez. E agora então só sobraram 3. Eram 3. Eram 3 os sacizinhos. Um comeu arroz. O arroz estava mofado. E agora então só sobraram 2. Eram 2. Eram 2. Eram 2 os sacizinhos. Um ficou em jejum. O jejum foi demasiado demais. E agora então só sobrou apenas 1. Sobrou 1. Sobrou 1. Sobrou 1 sacizinho. Esse sacizinho comeu urucum. Urucum não é comida não. E agora? Se esse comeu urucum, quanto sobrou? E agora? E agora não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum sacizinho? Hum, mas prestem bem atenção na imagem. De volta os trouxe a cuca. Todos de uma única vez voltaram com a cuca. E agora quantos sacizinhos serão se a cuca trouxe todos de uma vez? Outra vez agora são 10 sacizinhos. Gostaram da história? Eu gosto muito dessa história dos sacizinhos. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima história.